Vamos conversar sobre esse assunto agora com o vice-coordenador da Coordenadoria da Mulher, o juiz André Reis Lacerda, para saber como é que vão acontecer esses serviços. Doutor, bom dia. Bom dia. Como que serão esses serviços? Como é que vai ser realizado essa semana? Bom, primeiramente é uma semana tradicional já, né? Ela está no nosso calendário anual e são realizadas três edições anuais. Então, março, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, é feita uma edição. Em agosto, também comemoração da Lei Maria da Penha e novembro também. Não só essas audiências, que são feitas todos os dias em todo o estado de Goiás, nós concentramos um esforço de uma força-tarefa para poder realizar as audiências com mais efetividade, com mais intensidade, com a colaboração de outros colegas, para ter um efeito simbólico também, para as pessoas participarem e se atentarem para essa data. E, paralelamente a esses julgamentos, são feitas também palestras, rodas de conversa, trabalhos educativos, conscientização da população como um todo, e o engajamento de várias autoridades, solenidades e outras perspectivas, como hoje nós vamos ter abertura às 19 horas, com a palestra da doutora Gabriela Mansur, que é uma promotora de justiça de São Paulo, que é referência nacional nesse tema de combate à violência doméstica. Então, é um pleito que a gente coloca esse esforço concentrado de audiências para resolver os problemas concretos de condenações, punições, ou até, quando não tem mais objeto do processo, para o processo poder caminhar, mas, ao mesmo tempo, também a gente faz esse esforço educativo e preventivo, com a participação de todos os envolvidos. Doutor, inclusive, essas palestras, elas são voltadas muitas vezes, e uma vez me chamou a atenção saber que, muitas vezes, o próprio agressor participa dessas palestras, tem alguns que até, eles têm interesse de participar, né? É, assim, são dois momentos, né? A gente tem esse momento inicial, agora, que é geral para toda a coletividade, para toda a sociedade, que a gente coloca os temas sensíveis como um todo, o que acontece, o enfrentamento, que, às vezes, a mulher fica no estado de perplexidade, não sabe sair daquela situação, a dependência financeira, econômica, não sabe que pode até se separar, que tem essa proteção estatal, que pode ter um apoio financeiro, material, aí, de vários programas governamentais mesmo, e fica na dependência de vários aspectos do homem, e tem o outro lado, que, dentro do processo, nós determinamos, em vários casos, que o agressor participe de palestras coletivas, mas voltadas só para eles, chamadas de grupos reflexivos, porque não adianta a gente só punir sem tratar, porque, entre aspas, é uma doença, né? A violência doméstica é uma condição psicológica do agressor de achar que ele é dono da mulher, de ele achar que pode, que ele tem direito sobre o corpo dela, que ele pode bater, então, isso é um tratamento psicológico que tem que ter a participação, como se fosse dos alcoólicos anônimos e tudo mais, e se ele não se engajar, ele vai continuar reproduzindo aquele padrão com outras mulheres, ou com essa mesma mulher, se ela não sair desse ciclo de violência. É, isso tem que acontecer, essa conscientização, né, doutor? Essa é a educação. Agora, essas audiências que estão marcadas, porque são muitas, né? Como o senhor disse, são três semanas que são realizadas ao longo do ano, mas todas essas agora serão voltadas para casos que envolvem a violência doméstica, né? Contra a mulher, justamente porque estamos na semana que celebra o Dia da Mulher, né? Isso. E aí, doutor, naturalmente, são audiências de processos que já estão em andamento, né? Há um tempo, enfim. Sim, 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 são várias fases, mas nós temos audiências de instrução, em que a gente ouve a mulher, ouve o agressor, ouve eventuais testemunhas, e ao mesmo tempo também audiências em que a vítima, às vezes, é um caso bem mais simples, que não envolve a violência física em si, e que é um caso que pode ter uma outra consequência, que já resolveu o problema, o casal já se entendeu, em que o processo pode ser arquivado, também existe. Mas, no geral, são audiências para a gente terminar e ver se há necessidade ainda da medida protetiva, ver se há necessidade de uma medida mais incisiva, até de prisão preventiva, se for o caso, se o agressor tiver sumido, alguma coisa nesse sentido. Tá, doutor, só para a gente finalizar, como o senhor disse, inicialmente, algumas palestras são voltadas para o público em geral, então, se alguém tiver interesse de acompanhar, de assistir, como que a pessoa pode ter informação e quando e onde serão realizadas? Em função da pandemia, nós tivemos essa adaptação aí, que a maioria absoluta de todos os eventos nossos estão sendo online. Tá. Então, é só a pessoa entrar no site do Tribunal de Justiça, www.tjgo.just.br, e lá vão ter os links da EJUG, que é a nossa escola judicial. É gratuito e são abertas a todo o público, é aberta a todo o público indistintamente. Então, no site da EJUG vai ter lá, e está no link do Tribunal, Justiça pela Paz em Casa, Semana da Justiça pela Paz em Casa, é só ela entrar, se conectar, do celular, de qualquer lugar, ela pode assistir as palestras, que vão ser a semana inteira. Hoje, excepcionalmente, a abertura é à noite, às 19 horas, e durante a semana, geralmente, durante a manhã, às manhãs, nós vamos ter várias palestras, vamos ter delegadas de polícia, o doutor Vítor Umbelino, que é o nosso primeiro coordenador da violência doméstica, vai ser palestrante, o doutor Luciano Miranda, promotor, doutora Sabrina Rampazzo, doutora Sabrina Leles, com vários temas diferentes, crimes cibernéticos, várias coisas que, entre aspas, estão na moda aí, e que estão assolando o nosso dia a dia. Tá ótimo, doutor, muito obrigada, viu, o juiz André Lacerda conversando com a gente, ao vivo, então, para falar dessa semana da Justiça pela Paz em Casa. Obrigada, viu, bom trabalho para vocês. Obrigado, bom dia.